Oi pessoal, olha só o que eu tenho aqui hoje, é uma LOL Bigger Surprise, eu encontrei ela em uma brincadeira super divertida lá no parque, com enigmas, e se você ainda não viu o vídeo, o link vai estar aqui em cima, corre lá para assistir, mas só quando acabar, esse fim. E agora a gente vai abrir ela e descobrir o que tem dentro, mas antes eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like, e se inscreverem para não perderem toda a diversão, então vou esperar. E aí, já se inscreveram? Daram seu like? Então tá bom, vamos lá! Então pessoal, vamos começar! Essa é a LOL Bigger Surprise, da série I Spy, e eu achei a embalagem muito, mas muito, mas muito linda! Olha só quanto glitter que tem! Eu amo glitter! É muito linda, né? Ok, vamos ver! Onde será que eu abro? Olha pessoal, tem corações! Fofo, né? Hum? Três, dois, um e... Uau! Pessoal, tem muita coisa já na primeira parte! E a gente achou uma lupa enorme! É muito grande, olha! Sou um detetive rosa! Porque é rosa, né? Vamos testar aqui? Acho que tá escrito alguma coisa... Look for secret clues! Procure por pistas secretas! Vamos ver aqui... Pick me! Me escolhe! Let me out of here! Me tire daqui! Aqui pessoal! Me first! É o primeiro! Tá bom, só espera um pouquinho! A última! Unbox me! Me abra! Prontinho, já lemos tudo! Ok, então bora abrir! E já que eu combinei... Vou abrir essa daqui primeiro! Yeeey! Pessoal, olha só o que tem pra depois! Acho que são LOLs! Será que tem seis LOLs? Parece bem legal, hein? Só que a gente vai começar... Com ela, porque... Eu combinei, né? Hum... Mas como é que abre, hein? Acho que a gente vira... Abrir! Uh, tem glitter! Acho que é um chapéu! Uau! Olha que lindo esse chapéu, gente! Tem muito glitter! E vamos abrir... Vamos fazer tipo um círculo? Esse, 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 esse... Tá bom! Então, vez desse! Hum... Abri! De novo! Parece que é mais um chapéu! Nossa! É mais um chapéu! Olha só, pessoal! É um chapéu camuflado rosa! Tem um lacinho aqui! Meio azulzinho! E tem um monte de glitter aqui! Será que a próxima surpresa também vai ser um chapéu com glitter? Não sei! Só tem um jeito de descobrir! Abrindo! Abre! Ok, abrimos! Deixa eu procurar... Acho que não é um chapéu não, pessoal! Olha! Uma camisetinha! E combina com esse boné! Combina super, hein? Vamos para a próxima surpresa! Que eu não sei o que que é! Uh! Os shortinhos! Pessoal, agora só falta o sapatinho, né? Uma saia? Saia ou shorts? Ah, pessoal! Eu acho que... É para a gente escolher qualquer um! Né? E agora aqui! Tem que ser o sapatinho! E é o sapatinho! Olha só, pessoal! São tipo sapatilhas! E daí dá para a gente pôr a camiseta ou na saia ou nos shorts! Ups! Caiu! Mas tudo bem! E daí tem o boné! E eu acho que esse daqui também combina, olha! O rosinha da sandália... Combina também! O azulzinho aqui em cima... Vou deixar tudo aqui... E vamos abrir... Nossa próxima surpresa! Mais sapatos! Esses sapatinhos são botas... Combina super com o boné! Porque olha só! Combina com o lacinho e com o boné! Dá para usar ou com o azul ou com o rosa! Eu gostei mais com o rosa, gente! Pois é! Agora aqui! Uh! Essa sainha não vem junto com esse conjunto! É com esse! Porque olha só! Uma blusinha xadrez! E está escrito... Miau! É que não dá para ver muito bem! Olha só, gente! Que fofo! Gostei muito! Fica muito fofinho assim, né? A gente só tem mais duas surpresas! Tantantã! Uh! Olha! Uau! Hum! Não fica com esse conjunto! Só pode ser com esse! Fica bonito também com o sapato, olha! Fica bonito, hein? E finalmente a última surpresa! Tantantã! Abrir! Com certeza com esse conjunto! Pessoal, eu amei todos os conjuntos! Principalmente esse! Ficou lindão, hein? E agora a gente vai para a próxima fase! As laos! Se é que são mesmo laos, né? Então, bora descobrir! Aqui tem instruções! Uh! Pessoal, adesivos! Olha só! São os mesmos conjuntos que a gente pegou! Será que são essas as lols? Ui, que legal! Vamos ver as pistas! Big hair don't care! Getting wiggy with it! Unbelievable! Pessoal, são expressões com cabelo! Será que isso é uma dica? Que legal! Ok, cadê o zíper? Ah, aqui! 3, 2, 1 e... Bora abrir! O que é isso? Uma peruca! Ah! Dicas com cabelo! Combina super com peruca, né? Nossa, como é que eu não percebi isso? Eu pensava que ia ser lol, gente! Nossa, que susto que eu tomei! Olha só! Peruca! Será que as outras lols também são perucas? Vamos descobrir! Aqui está o zíper! É uma dessa, só que rosa! Com uma franjinha! Olha isso, gente! Ah, não! É diferente! Olha, são duas chuquinhas! E essa daqui tem três chuchinhas, olha! Uma, duas, três! Hum, eu já abri azul! Já abri a rosa escuro! E agora eu vou pegar uma rosa clara! Vou pegar essa! Ok! Três, dois, um e já! Pessoal, olha só essa peruca! É rosa e loira! Uh, minha mão vai ganhar uma peruca! Mãozinha Popstar! Mãozinha Popstar! É tipo uma peruca de Popstar, né, gente? Gostei! E agora, uma azul! Vamos abrir o zíper! Ui! Já volto! Volta aqui! Voltei! Nossa, pessoal! Olha essa! Que linda! Ela tem esse penteado aqui e uma franjinha com cachinhos! Eu adoro cachinhos! Próxima! Próxima! É uma rosa! Três, dois, um e vamos ver mais uma peruca! Uh! Pessoal, olha só essa peruca! É lisa, que nem essa! Só que não tem franja! É verde água! E agora, vamos para o último! Que é a rosa clara! Eu amei! É tipo de nicone, né? Roxo, rosa e azul! E olha só essa xixinha! Ela amarrou com o próprio cabelo! O que é muito legal! Então, pessoal! Olha só! Foram seis perucas! E a minha favorita foi... Essa daqui! Roxo! Super linda! Qual foi a sua favorita? Escreva lá nos comentários! Ok, pessoal! Achamos seis perucas! Mas... Se as perucas não são as LOLs... Onde é que estão as LOLs? Hum... Ah! Pessoal! Elas estavam aqui embaixo! Esse tempo inteiro! Tem duas LOLs Big C's! Tem uma Little C's! E uma Pet! Qual será que a gente abre primeiro, hein? Hum... Acho que eu vou abrir... Unido, unite! Salome, mingue! O sorvete, colore! O escolhido foi você! Ok! Então, vamos abrir... Essa LOL aqui primeiro! Uh! Achei uma pista! Vamos ver o que que tá escrito... Under a rock! Debaixo de uma pedra? Será que é tipo um inseto? Não entendi não, gente! Ok! Próximo zíper! Uma surpresa! Tem outra surpresa aqui... Vamos abrir... Essa daqui que a gente pegou primeiro, né? Pessoal, são sapatinhos azuis... Com pompons rosas com glitter... E agora? Vamos ver aqui... Uuuu... Pessoal, olha só essa mamadeira que linda! Tem bastante glitter dourado aqui na tampa... Tem listrinhas... E uma parte com glitter rosa... E agora vamos ver... E agora vamos ver... Aqui dentro... Mais uma surpresinha... Mais uma surpresinha... E é... Pessoal, olha só! É tipo uma camisetinha com o coração quebrado... Uns shortinhos... E um roupão em volta... E vamos abrir a bola em 3... 2... 1... Já! Eu não estou conseguindo abrir... Consegui abrir! Pessoal, vamos abrir essa surpresa primeiro... E depois a gente vai descobrir qual é a nossa LOL! Uuuu... Pessoal, olha só esse óculos! Super lindo! Tem muito glitter nessa LOL, pessoal! E agora vamos descobrir quem é a nossa LOL! Pessoal, olha só ela! Ela tem um maiô... Azul super lindo! Ela tem luvas douradas... Olhos azuis com glitter... E um cabelo super fofo, cheio de glitter! Pessoal, olha só que linda que ela está! E agora vamos abrir a próxima LOL! Unido, unite, salame, mingue... O sorvete coloré... O escolhido foi você! Uh, vou abrir o pet! E vamos começar! Pessoal, a dica é... Soulmates! Alma gêmea! Uh! Alma gêmea? Abrir! Quantas surpresas, hein? Vamos colocar... Isso daqui! Aqui! A primeira coisa que eu vou abrir é... Isso daqui! Uau! Que roupa linda! Próxima surpresa... É uma caixinha de leite! Com glitter, óbvio! Super linda! Agora... Próximo saquinho... Pessoal... É uma pá de gatinho... Só pode ser um gato, né? E tem glitter! Eu nunca vi uma pazinha com glitter, pessoal! Muito linda essa pazinha! E agora... Esse saquinho... Hã? Que legal! Pessoal... Vem uma caixa de pizza com uma pizza! Dourada! Com glitter! Ficou super fofa a caixinha, olha! Agora... Vamos abrir a caixa de areia! Três, dois, um e... Uau! Tem cor de areia de verdade! Ok! Vamos cavar! Tum, tum, tum... 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 Um sapatinho! Achei um sapatinho! Tem azul e rosa de glitter! E finalmente... Vamos ver a nossa lopete! Uau! Pessoal... Ela é toda camuflada no corpinho e nas orelhas! Eu achei ela muito linda! Ela tem sardinhas e olhos azuis e o mesmo cabelo! Big sis e pet! Que família mais linda! Mas ainda está faltando duas LOLs! Já terminei de vestir a nossa gatinha! Super fofa! E agora a gente vai abrir outra LOL! Unidunite salomemingue! O sorvete coloré! O escolhido foi você! Ok! Vamos abrir a nossa luce! E vamos abrir em 3, 2, 1 e já! Ui! Vamos começar abrindo esse saquinho! Pessoal! Vocês não vão acreditar! O outro lado da pizza! A gente conseguiu completar a pizza, pessoal! Olha! Que legal! Agora vamos abrir aqui! É a corrente! Agora vamos abrir esse saco! Olha só que legal! É uma lupa! Adorei! E finalmente vamos ver quem é a nossa LOL! Ué! Cadê ela? Era só uma bolsa! Mas é bonita, hein? Mesmo assim! Ah! Ela estava escondida aqui o tempo inteiro! Que linda, pessoal! Olha só que linda ela! Eu amei o cabelinho dela! E a cor do olho dela! Ela é muito fofa! E agora ela vai espiar em vocês! Tô espiando! Então, pessoal! Agora é só a gente abrir a última LOL! O que é isso? Uau Tem mais surpresinhas Quer saber? Vamos abrir as surpresinhas primeiro E depois a gente abre a LOL Pessoal, vamos abrir Essa surpresa primeiro Não tem nenhuma pista Ok Tem uma coisa aqui dentro Tem uma surpresa dentro De uma surpresa É uma máscara De spa pra fazer Nas nossas LOLs Gente, é uma máscara real Olha só Que linda Cheia de pontinhos E agora Próxima surpresa Ok Uh Essa máscara é muito legal Olha só Próximo Uh Essa máscara é de robô Próximo Tem glitter Pessoal É tipo uma máscara Dela Que fofo Ok Uau Pessoal É tipo uma máscara De Halloween Que legal, hein E Última surpresa Essa daqui É de sereia Pessoal Essas foram as máscaras Que eu ganhei E além das máscaras Eu ganhei Peruquinhas E elas são tipo de borracha Olha Tem essas de cabelinho amarrado Tem Essas de cabelinho super chique Tem cabelinhos bem malucos Mais cabelinhos amarrados Eu gostei desse Que choquinha Esse cabelinho de relaxar E outro bem chique E esse fofo E eu amei Tudo isso Agora Bora abrir a nossa LOL Aqui está o nosso Zipper Ok, pessoal Vamos ver a nossa pista E é Buttercup Copa de manteiga Que estranho Aqui está uma surpresa E outra Que eu estou quase tirando Vou abrir Essa daqui Primeiro Pantufinhas de coelhinho Oh É tipo uma meinha Com pantufinhas de coelhinho Muito fofo E agora Essa surpresa Olha só Essa mamadeira Que linda Gente Tem glitter dourado Glitter rosa Aqui na tampa E está cheio de bolinhas pretas Muito lindo Próximo Zipper De bolinha Vamos abrir Loguinho Pois é Pois é Pois é Pois é Pois é E aqui está Uma surpresa Vamos ver O que será que é Né gente Hum Mais um roupão Esse é muito lindo E combina super com a pantufinha de coelhinho Eu amei Realmente amei esse Consegui E agora Última surpresa Sem ser a LOL Um óculos Ele tem glitter azul em volta E ele é rosa Hum Chiquíssimo E agora Vamos ver Nossa LOL Uau Ela é muito linda Ela também está usando maiô Muito lindo E ela também está usando luvas Gente Todos eles são uma família Que linda essa família hein Agora Eu tenho que vestir meu roupão Já volto família Pessoal Eu amei a família inteira Só que As duas vezes Vocês não podem terminar o vídeo de roupão né Então A gente vai escolher um look super legal Para elas vestirem Bora lá Acho que eu vou começar com você Primeiro Vamos ver uma roupa Eu acho que ela pode usar Esse vestido Esses sapatos E agora A gente vai escolher uma peruca Para ela Hum Acho que eu vou tentar Essa daqui Que combina bastante né Hum Ficou super fofo Mas Acho que não Talvez Essa Hum Acho que ela adora unicórnios Mas Não combina muito com a roupa Talvez essa Ai Tá cheia de franja No olho dela Ai Não consegue ver Melhor não né Pessoal Já sei E se a gente tentar Essas daqui de borracha Hum Talvez Essa daqui Combina Ficou linda Mas Vamos testar Outras Talvez Essa daqui Ficou fofa Mas Talvez Essa daqui Fique boa né Hum Ela ficou super fofa E ela também ficou igual A minha irmã Com cabelo castanho né Acho que eu vou deixar ela assim Ame E agora Você Hum Talvez essa roupa Não A de xadrez Hum Que tal Essa daqui Combina muito com ela Pessoal Ela já tá prontinha E agora A gente vai escolher Uma peruca Pra ela Hum Vou tentar Essa daqui Primeiro Ups Desculpa aí gatinha Ai Uh Ficou legal Mas Vou tentar Alguma outra Talvez Essa Essa peruca É linda Mas É chique demais Pro estilo esportivo Dela Talvez Essa daqui Ficou lindo E combinou super Com a roupa Assim que ela vai ficar E agora Será que dá pra pôr na gatinha Vamos tentar Hum Deu certo E até que ficou fofo Oh Gostei dessa Pronto A gatinha vai ficar assim Ficou muito fofo Pronto E é óbvio É óbvio que Não dá pra usar Porque ela é pequena demais Pessoal Eu amei Tudo que tava Dentro daquele baú Eu espero que vocês Também tenham gostado Um beijão Pra todos vocês E tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto Aqui em cima E se você quiser Mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo Aqui na tela E se você quiser E se você quiser